Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tô de volta aqui no GTA IV pessoal E hoje a gente vai fazer um patrulhamento aí de CGP Então bora lá, tá dando umas bugadinhas aí no jogo Bora lá então, iniciar nossa patrulha Bastante tempo que eu já não jogo o GTA IV Ó, um assalto ainda mesmo Ó, procede o QRU Manobrar aqui a viatura E até ali averiguar Eita, pega, vai fechar mesmo Vamos lá, essa palha tá bem bonita ela Tá pra download aí na página do Rafael PM Mods É só vocês irem aí na descrição do vídeo Que vai tá lá a página dele, beleza? Lá vai ter vários mods Tem aquela SW4 top aí que eu Usava antes Uso ainda ela, né? Ó, vamos parar a viatura aqui Aqui ó Parar aqui mesmo Pegar Ponto 40 aqui Opa Armado, armado, armado Troca de tiro Tomou, tomou A denúncia foi paga de assalto aí ó Guardar Vou entrar aqui ó Na cautela Ninguém aqui É, não tem ninguém ó Tá bem escuro O local Recarregar a arma Deixa eu ir averiguar aqui O corpo já sumiu, né? Beleza Só passar aqui o copom Vamos lá Vamos retomar o patrulhamento O IML já tá aqui ó Pelo GTH Foi o IML que pegou então O corpo aí Já estavam próximo E já fez o serviço Vamos continuar na patrulha Aquele cara lá viu a viatura E saiu correndo Embordar ele Cês me pedem bastante Que aborde indivíduos Opa, esse cara tá assustado mesmo, hein? Parou, 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 parou Ó, correndo Vamos parar ele aqui Vai, 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 vai Vai, parou, 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 parou Para, cara Cara, eu tô quase pensando em usar a bala de borracha nele, hein? Quase pensando Para, para Ó, eu acabei dando o comando de De prisão aqui Mas eu vou Prender e eu solto ele já em seguida Só pra Colocar aqui como se eu fosse levar Coloca ele aqui Aperta um E aqui Deixa eu soltar ele Rapidinho É, beleza Agora eu vou dar o Comando aí Para ele colocar A mão Na cabeça Vamos revistar aí ele A viatura ficou Lá do outro lado, cara Para nós dar um corre A farda também, pessoal É do Letuga aí, beleza? Ele tá vendendo ela Quem quiser É Adquirir a farda aí É só entrar em contato com o Letuga Ó, não tem nada Ó, senhor Foi uma abordagem de rotina O senhor tava correndo Meio desesperado Tá liberado aí Bom, liberei ele Vamos voltar lá na viatura Ó, parece que tem um veículo roubado aqui Perto Eu vou pedir um apoio ali Vai, 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 vai Pega a viatura Vai, 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 vai Ó, ainda bem que nós estamos próximo aí Da Do QTH e da UQRU Deixa eu desligar aqui Vamos lá, vamos lá Agora sim tá certo Tirei o farol alto da viatura Nossa, essa palha tá muito bonita, cara Muito bonita e muito top E tá pra download aí, viu, pessoal Só vocês irem lá Vocês vão achar ela aí pra download Vai, vai, vai Não sei ainda qual que é o veículo Vamos ver se eu... Ixi, caramba, fugiu ainda, velho Felizmente perdemos o pinote Vê se a gente tiver algum veículo suspeito aqui pela área Ó, dois indivíduos Mandar já encostar Encostou A princípio ele encostou aqui Bom, e vamos lá Vou ir sem a arma na mão Vou ir só com a arma assim, ó Que se eu for mirando É, senhor, abordagem de rotina da polícia militar Habilitação e documento do veículo Bom, estamos pegando aqui os documentos Checar ali diretamente no sistema da polícia militar Vou sair daqui E aguardar Vamos ver, vai checar o dos dois aí, ó O motorista é o Colley E o outro é o René Vamos ver Despeche Válido Tudo válido Não tem passagem Bom Vou liberar os dois Liberado E vamos continuar nossa patrulha aqui, ó Como eu disse que não tinha O cara tá olhando pra trás ali, hein A velha de encostar já também Vocês também me pedem bastante, né Que eu esteja abordando o veículo Vamos ver se esse cara vai parar Parou aqui Tomei ali Sempre que a arma é na mão Qualquer coisa A gente corre aí Vira umas cambalhotas E já Reage, né Então, vamos fazer um pequeno trânsito aqui Mas Tudo certo Aguardar Checar ali diretamente no sistema Apertando F12 Pessoal, é a NB que eu uso aí É a CrayNBV3 Só colocar no 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 Google aí CrayNBV3 Que vocês já vão achar Motorista Vale da licença É, beleza Nada também Pode aí, senhor Liberado Vamos lá Vamos continuar Nossa patrulha aqui Ó, vamos pra lá Ó, o motorista É, vamos por aqui mesmo Vamos ver por onde que a gente É, vamos por aqui mesmo Por aqui mesmo que aí Vai ficar melhor Ali na frente O veículo Já tá no visual Eu acho que é um engolte Ligar os luminosos já Pra ele identificar que é a viatura Tá em velocidade um pouco alta Ó, ó Tá dirigindo de forma Agressiva no trânsito Vamos ver se ele vai encostar aqui Acatar a ordem Parece que vai, ó Deu certo aí Aí pode tá tentando enganar a gente aí também, né Bom, até agora é tudo certo Vamos ver na hora que a gente chegar ali perto, né Opa, vai pinotear Pinoteou Pinoteou, pinoteou Vou pôr um engolte prata aí Opa, vai descer Vai descer e vai querer correr a pé, hein Não, nem, nem, nem precisa correr Parou Parou, parou Caramba, vou ter que derrubar esse cara Deixa eu parar o trânsito aqui Pra dar uma segurança mesmo Opa, armado ainda Parou, parou Larga a arma Olha Caramba Ele vai levar pipoca Dos policia Você passa aí no rádio aí, ó Ele mesmo tá se matando sozinho, olha Se eu conseguisse gerar a T Caramba, viu Vai cara, parou É, foi o único jeito Não tava conseguindo Abordar o mesmo Vou chamar a ambulância aqui Beleza Bom pessoal Bom pessoal, o dia amanheceu aí Mas Acabou Começando a chover aqui no GTA 4 E vocês pedem também Sempre pra tá trazendo Com chuva, né O jogo Então aí vamos fazer um patrulhamento Com chuva É bem diferente Eu fiz um vídeo aí no GTA 5 Com chuva Lá ficou bem liso Vamos aguardar aí uma ocorrência Agora eu não vou tá abordando muito Cara, que eu não quero Me molhar Olha só, velho Vou abordar aquele blister ali Caramba Só for falar Olha, atropelou o outro Será que ficou apavorado com a viatura? Não dá ele parar aí Olha, jogou Guardar o outro cidadão ali longe Deixa eu ir ali Abordar ele Bastante abordagem É, senhor O senhor tá dirigindo um pouco Descuidado aí, né Já atropelou duas pessoas É, só habilitação aí CNH, por favor Esqueceu na sua casa? É Por gentileza Desça do seu Do seu veículo É Vou ligar uma revista Tá correndo? Pixo, dura que eu não tenho taser aqui, cara Ninguém coisa que eu tenho É a bala de borracha Sabia que tinha alguma coisa nesse cara, velho Vou dar um tiro de borracha nos pés dele Vai Aí, nos pés Opa, cara armado Cara armado Começou a trocar de tiro Ferrou Larga Não, você para Você para Fica ligeiro aqui Nós temos um criminel A atividade de atividade de drive-by Ninguém por perto Beleza Vai, vem cá Opa Tiro, 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 tiro Tiro, tiro Tô tomando tiro Aqui, ó Droga, vai ferrar isso daqui Pedir apoio Apoio, apoio, apoio Copa, um apoio Apoio Vários indivíduos Vários indivíduos Tiro lá, tiro lá atrás Bom, aquele lá tá lá longe Três indivíduos aqui ao solo Esse daqui eu vou revistar ele Bom, por enquanto sem novidade Eita, sumiu o cara, velho Bom, vou revistar esse daqui Na chuva Toda essa treta Uma arma ainda, pessoal Esse daqui vai ser detido já Vai, mão na cabeça De costa, vai Bem que eu reparei Que ele ficou meio Nervoso Querendo sair de perto da viatura logo É Pediu um Uma viatura Vim buscar ele Tem alguém aqui Ei, parou 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 Larga essa faca aí, cara Vai Larga essa faca Mão na cabeça, vai Beleza Por enquanto sem novidades O outro mala lá foi levado já Ele já sumiu Só tem uma marca lá atrás Os tiros bateram no colete Com a minha sorte O cara veio por trás Depois de Uma arma também Que é a arma branca A faca O senhor está detido Ali é a Space Fox Convertida pelo Turugo Também está bem bonita Ela Só está suja Ali só Pediu uma viatura Para vir buscar ela Ela não Buscar o O mala aqui Beleza Já está vindo a viatura Agora eu vou lá na frente Lá checar Olha lá Viatura Ponta Azul E a viatura lá Agora eu vou lá na frente Checar aquele Aquele mala lá Já estamos chegando aqui Ó Meu colega Breno Está aqui O Breno Gordão Parou Parou A viatura aí Por favor Ei Sai daí Vai Deixa eu tirar esse cara Daí Espera aí Steve Espera aí Sai da frente Da viatura Rapaz Vai parar ou não Agora ele parou Já estamos com outra QR Deixa eu ver aqui Eita Vai Deixa eu abordar Esse aqui de novo Sai do meio Véia Meu Deus Cara Vou ter que parar O trânsito aqui Pessoal Espera aí Nossa Está a maior troca de tiro Lá Vou ter que deslocar Até lá Vai 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 O Breno Ali Agora sempre que eu ver Aquele gordão Vai ser o Breno Pronto Está decidido O nome daquele gordão Agora é Breno Que é o meu colega Opa Dispare Vai ser detido Vai de costa Rápido Tem que ir lá Naquele QRU Lá na frente Lá está o QRU de tiro Aí Pedir Pedir A viatura Sai da viatura Sai 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 Eu vou lá Eu vou lá Nossa Caramba O meu teclado O meu teclado O meu teclado Onde eu fiquei brabo Com o GTA E acabei Batendo nele Agora a tecla de espaço Dele está ruim É aqui Começou Começou a troca de tiro Nossa Só tem um Só tem um Será que a gente vai chegar a tempo? A viatura já está entrando Cadê minha arma? Minha arma Nossa Tomou Tomou na face Caramba Nossa Velho Vou chamar a ambulância Para ver se tem alguma coisa Para fazer Aqui Com esses corpos A viatura ali Com dois Brenos Dentro Beleza Bom pessoal Então é isso aí O vídeo A viatura com Dois Brenos Mandar um salve Para o Breno Então é isso aí Pessoal Valeu Falou Um abraço Até o próximo vídeo E fui